E aí Nação Lusitana, estou aqui com o Cezinha, novo contratado da Lusa. Cezinha, a gente estava brincando ali agora que você fez muitos gols contra a Lusa e agora a gente vai que você faça a pró, né? É, acho que fico feliz pela contratação, pela chegada. É um grupo excelente, maravilhoso. E vou vir, vim para ajudar, meu forte é fazer gol e pode ter certeza que os torcedores da Portuguesa vai ter muita alegria comigo aí. Conta um pouco para a torcida, qual a sua posição preferida e onde você atua melhor no campo? Ah, minha profissão é beirada, né? Minhas características que é ir para cima, acho que quem me acompanhou aí até jogando contra, viu? Que meu forte é para cima, é fazer gol, dar passe e eu gosto de jogar mais pela beirada. Quais são suas expectativas agora para o Brasileirão Série D? A expectativa é boa, pelo que a gente vem trabalhando, pela estrutura da Portuguesa, pela camisa. A gente tem em mente o acesso, é brigar para subir, colocar a Portuguesa onde deveria estar. Cezinha, muito obrigada e seja muito bem-vindo à Lusa. Muito obrigado, obrigado torcedor. Obrigado, 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 obrigado.